Passou O carnívoro grande é bom estar na cerca, ao menos né Nunca sabe E provavelmente eu deveria pesquisar agora a energia de novo Ahn, eu precisava desse dar Bixi, não É, pode pesquisar isso aqui por hora Ah, então não tem a garoinha, a chuquinha normal, né É só... Apocalipse, não tem como Castigo divino por estar brincando com os dinossauros Ahn 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 Ainda não tem o módulo Mandemos outra usina Eu tô realmente surpreso que os caras não mataram nenhum Stichomimo ainda, velho Os caras, literalmente, os de Endonico não mataram nenhum Stichomimo, ó Quando eu coloquei o necrófago, que é um bicho mais rápido que o Stichomimo Eles matavam assim, sem nem... Suar, velho Você pode descansar E aí, Heorin, boa noite É, hoje vocês iam terminar de matar os ratinhos lá, velho Aeroplano Eu não quero morrer, mas parece que tá sob controle Essa frase eu não deveria falar pro mestre, no caso Não quero morrer, mas parece que tá sob controle Essa frase eu não deveria falar pro mestre, no caso Você tem um plano? Ah, então tudo bom Eu acho que o meu carrinho, ele tá... Ah, tá levando Porque ele tinha bugado Normalmente quando tem tempestade os carros sempre bugam Eu não sei porquê Até parece que é difícil dirigir numa tempestade Nunca vi, né Você tem se mostrado capaz até o momento Vamos ver se isso continua com este novo objetivo Claro que o valor da paleontologia me interessa Claro que o valor da paleontologia me interessa Antes de mim Essa ciência labutava em relativa obscuridade Mas desde que criei os dinossauros vivos Fazer o impossível requer um nível de excelência Que você só pode manter se for bem pago Você já falou isso, rapaz Nesses 6 segundos do turno do Cartor Que ele teve uma epifania e vai resolver todo o BO Então tá bom, né Ahn... Demofordonte Com um pouco de sugnato Não quero esse Sinossauropteryx Acho que eu já vi qual é esse bichiqueira Parece legalzinho Deixa eu lembrar qual é Acho que tem mais floresta, né Espaço aberto tem, né É só vocês irem mais pra frente Mas... Aí não depende nem É só vocês irem mais pra frente Eu não sei como eles não caçam Sério, eu realmente não sei como os DeidamDick Não estão caçando esses de Bichomibro É uma coisa muito... Aleatória de acontecer Que não deveria estar acontecendo Tá, estão satisfeitos agora então... Muito sucesso É, a sorte que vocês deram, né No confronto que vocês estão no RPG lá É que... O ogrão já deu um adianto bom No bombarde pra vocês, né Era pra tá bem pior É... 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 Seria curto mas não grosso Era isso... Isso... Que... Esse parque de carnívoros com certeza vai ter que ter o T-rex Não tem como A infâmia? Onde eu vi isso? Acho que não mudou nada, porque não conta eles brigarem Caçando esses herbívoros fracos Tá zero ali pelo que eu vi Aqui libera o albertossauro, que é o que eu preciso Só que não vou ter sentido suficiente pra fazer esse daqui A menos que na instalação aqui a gente libere pra colocar E eficiência a princípio, né? Correto carinha pra descansar aqui, que ele tá puto Esse daqui que eu precisava fazer Melhoria de cientista extra Ah, esse bichinho aqui na área sem graça Aqueles bichinhos pequenos que não dá nem pra ver que existem Mano, a gente pegou duas situações muito engraçadas Tipo, o Dimetrodont não consegue caçar isso de novo E o Daynonico nem tenta Assim como o Dimetrodont Eles nem tentam caçar, velho Mas se você soltar um carnívoro grande Os Daynonico montam em cima dele, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Difícil aqui, viu Tá, pra eu pesquisar aquele negócio ali que eu queria fazer Eu precisar de mais alguém com logística Logística alto Para isso Tem que fazer mais um centro de funcionários E aí 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 Acho que nem com o cara fodão dá pra fazer ali Sei lá Ah, não dá sim Então, esse cara aqui Ou esse daqui Ele deveria tratar também de ferimentos Por que não? Já deixa aí também Pô, é toda hora Eu vi que ficou sob ameaça, né, velho Eles viram ali tentando bater nos meus carrinhos Eu vou ter que meter um trenzão aqui, velho Trenzão aqui, parando aqui E depois subindo pra cá Vou pra cá também, né Os dois caminhos dá Nesse é o tratamento de ferimentos Então coloca aqui O tratamento mais barato Bom Vamos dar só remédio genérico pros dinossauros agora Remédio original é muito caro E cientista extra, com certeza E agora a gente pode vir aqui Eu acho Ainda assim não dá Preciso de um genética alto Logística eu tenho Preciso de genética Ai, tô com mal fome, velho Pode ser esse cara aqui Acho que é o suficiente Albertossauro com suas grandes sobrancelhas E aí o Albertossauro vai dividir o cercado com o Carnotauro, porque ele gosta O que parece, né Eu só acredito vendo Serve também uma jungasauro, né Colocar uns dois E encaixa aqui Se der pra colocar os três seria lindo Aproveita, dá pra ir nessa daqui Ah, peraí Aproveita aí Quem diria, hein Dei no único instrução mínimo, melhores amigos Muito bom Veículo sob ameaça O que parece, né Os serviços que estão reclamando, peraí Um refrigerante aí Esse daqui e fechou Esse daqui Avenida de fotos Balcão de fotos Sucesso Acabou a expedição, então vamos de pesquisa Se der pra ir liberando, a gente libera Beleza A observação é um conjunto de habilidades-chave na área de segurança Caso esteja se perguntando se vou ficar de olho em você enquanto cumpre este novo objetivo A resposta é sim Só item merda pra vender Tá, o Alberto Ossauro ele fica aonde? Aqui, a gente precisa de alguém bom em logística pra ir pegar ele Tem um bichinho aqui que eu não tô ligado quem quer não Mas eu quero fazer melhoria no centro de expedição Não consigo fazer isso em nenhum parque Da vez que eu consigo fazer nesse Pra liberar as coisas mais rápido Quanto de metro eu dou onde? Onde você pode colocar aqui sem eles ficarem putos Ah, eles não se importam Dá pra colocar vários Vou colocar mais Ih, tá todo mundo ocupado Descansando Os Dandolink estão mais atacando os carros de passeio Do que Os herbívoros E aí COMPARED Tá, deixa eu soltar mais uns Dimetrodonti aqui agora E tem um ali que está precisando descansar, que está estressado A coragem vem com o trabalho e a dedicação, você está no caminho certo Obrigado Estou fazendo minha melhor aqui Tá Libera por transporte aéreo, senão vai dar muito errado Anotada a ordem de retirada de espécimes Anotada a ordem de retirada de espécimes Agora vamos lá no Albertossauro E aí, não acabou ainda Deixa eu ver a tecnologia de melhorar as expedições Agora as últimas aqui, né Não, essa daqui Melhoria de custos, vamos nessa daqui Transporte iniciado Entrega do espécime confirmada Geralmente eles vão pedir que eu pinte mais de areia aqui Ou que tenha mais água também Eles gostam bastante de água O espécime foi transportado A entrega foi feita Espécime sendo transportado Confirmando a entrega do espécime Pô, esse é o máximo de areia que dá para eu colocar, velho Entrega concluída Virou praticamente um pântano aqui E pintar de areia Beleza Todos felizes Cadê o bagulho de Albertossauro Não, não sei nem que bicho é esse aqui, velho Tecnologia, infraestrutura, melhoria de expedição Vamos mandar aqui Inaculação de raiva Para acontecer futuros casos Quem deve estar puto com o que eu coloquei aqui agora de água é o Struton mesmo, velho A Dimetrodonte eu adoro, velho Porque daí tem um tubarãozinho Ele quer folha baixa A parte do book Parece que ele adianta colocar em cima da água, né? Não, não adianta O bicho fica puto Não dá pra ver Não dá pra ver se eu vou tirar esse estúdio mesmo daqui, que já deu Já Não sei se foram um teste furado que não deu certo Não dá pra ver se cobrado Não dá pra ver se vocês existiam Não dá pra ver se eles Não dá pra ver se eles Existem Existem Não dá pra ver se eles O bicho é um pescismo Não dá pra ver se eles Não dá pra ver se eles em andamento Achei que dá pra aumentar a quantidade de expedições que acontece Mas reduzir o tempo de expedição também ajuda pra caramba Cadê o estútil mesmo que eu falei pra dormir? Achei e a gente não olha pra mas Achei e a gente não tem quase que tenha Ficou, ómica, não tem da vida Não é como ela, não é como ela Mas a gente não tem que fazer Achei e a gente não tem que fazer O mundo está ficando também Mas a gente não tem que fazer Então eu acho que eu estou tentando Porque eu estou tentando A gente não tem que fazer O mundo está ficando Vamos lá Achei um, pera ai Achei dois Recebida a ordem de retirada de espécie Ah, depois que eu tranquilizei você mata ele, né? Ai ai Achei vai com chuva, não é neve Achei vai com chuva, não é neve E aí Tô 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 Acho que agora não tem mais nenhum estúdio mesmo aqui Como os dinossauros estão vivos, ué, estão vivos ué, como assim, como eles estão vivos Tá nevando, é então, mas as consequências da neve vem depois da tempestade Muitos pegam hipotermia, resfriado, aí você tem que tratar O Bertossauro não tá com o genoma viável ainda Vamos de novo no Bertossauro Isso se meu carro não bugar, né? Parece que tem pesada de neve assim que ela desabilita o carro, ué, sempre buga, não sei porquê Aparentemente tá de burro Como que não cabe aqui, velho, dá certinho Ah, tá na água Não dá pra colocar água na água, quem diria, né? Restrições de terreno Ah, é sem foder o jogo Olha isso, mano, tá de bronx comigo Obrigado Tô preparando ali que ali vai ter coisa, hein? Eu acho que ali cabe até um... Um cercado aqui nessa parte Incubação de lagoa Aí você pode colocar acho que aqui Se bem que aqui vai ficar melhor pra um ponto de observação Vai pegar uma área mais ampla Se colocar aqui também ficaria bom, hein? Aqui mesmo então, porque aqui não vai pegar uma área muito boa Mas aqui eu coloco um aqui, um aqui e já vai pegar tudo ali Um aqui, um aqui, um aqui Bom, genoma viável Albertossauro Vamos fazer um Albertossauro Na verdade não, vamos fazer um Albertossauro Que ele tava descansando Agora sim vamos Vamos testar essa teoria se ele gosta de Carnotauro mesmo Vamos achar uns quatro dele ali Pura, só um Eu não tenho nenhum sentido que é bom em bem-estar, né? Deixa eu ver se eu consigo resolver isso Eu tenho uma vaga ainda Achei um com seis Vamos lá, esse aqui ó Bem-estar seis Muito bom, já pode tentar fazer outro aqui pra mim Muito bom, já pode tentar fazer outro aqui pra mim Pura, três espaços abertos, setenta por cento Análise Pô, eu posso dar uma limpada nessas árvores aqui, né? Acho que ajuda Se bem que o Carnotauro gosta de floresta, não gosta? Acho que ele também gosta Mas aqui é zero floresta e o Carnotauro Também zero floresta, mas ele tá querendo mais areia Calma aí que eu vou resolver esse problema, amiguinho Vamos tirar essas árvores tudo aqui, porque ele não gosta Vamos tirar essas árvores tudo aqui, porque ele não gosta Achei das montanhas, igual de pedra, né? Opa, estou pintando um negócio errado Sem querer, os vizinhos aqui compartilham de gostos muito parecidos, né velho? A questão de gostar de areia... Vamos lá, o Bertossauro 6 está livre, deixa eu fazer o outro cara aí... Trabalhar aqui... O Huxilote deu dois ovos... Diz você, vambora! O Huxilote deu dois ovos... Antes de observar... De um local seguro, é claro! É preciso que você não tá achando a água aí, amiguinho... Ah é, eu preciso de mais um só... Pra fechar os quatro que eu queria colocar... É meio estranho, porque o Albertossauro é do Canadá e o Carnotauro é da América do Sul... Como é que esses bichos se da bem? Vamos manter o foco no cumprimento desses objetivos... Se informe sobre o mais recente... Oxe, mas não tem comércio de dinossauro aqui... Quanto mais espaço desenvolvemos... Mais dinossauros precisamos para manter tudo... Interessante... Não tô jogando comércio de dinossauro não, Jogo... Não tô jogando comércio de dinossauro não, Jogo... Você tá doidão me dando essa missão aí... Acho que vou deixar para terminar esse parque outro dia, hein... Que já é meia-noite... Vou jogar um pouquinho de Dota na madrugada aí... Pra finalizar só... Ah, foi um comboio difícil... Mas tá indo agora... Só quero liberar meus Albertossauro aqui antes... Aí... Por onde a gente para... Eu tenho que pensar essa característica forte aí, velho... Eu tenho que pensar essa característica forte aí, velho... Ero... 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 Beleza, mais dois albertossauros aqui, deixa eu ver se não é o ovo. Vou pegar só esse daqui, que aí fecha quatro. Vou tirar esse daqui que não vai dar para fazer não. O que eu gosto na construção civil é que ela requer planejamento e reflexão. E sempre adorei ver as coisas se tornarem algo a partir de nada. Acho que foi o que me atraiu em Jen primeiro. E aí, tá de boa? Vocês precisam de mais alguma coisa? Aparentemente tá tranquilo. Quatro Carnotauro e quatro albertossauros. Esse bichinho aqui. Ela parece muito grande. Sempre me esforcei para ser o melhor. Esse é o meu lema. E também para ter alguém a quem culpar quando não sou. Isso se chama planejamento inteligente. Adiantar-se ao problema, arranjando uma desculpa com antecedência. Mas com esse último objetivo, você pode deixar tudo isso de lado. Porque parabéns, você conseguiu. Cerca pesada. Cerca pesada. Cerca pesada. Ah não, acho que é porque eu só desbloqueei, né? Cerca pesada. 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 Tchau, tchau. A hora de atacar o bagulho, velho. Quando o trabalho me sobrecarrega, lembro que estamos abrindo caminho para um futuro com animais pré-históricos. Loucura, não é? É por isso que não podemos pensar duas vezes em assumir objetivos como este. E o último abertosauro chegou. É extremamente valioso para a nossa pesquisa. Garanta que os cientistas tenham ele. Muito bom. Qual é a chance desse negócio caber aqui? Quase nulas. Poggers. Perfeito. 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 Ixi, cadê, atrações, não é atrações, conforto, monotrilha, hotel grande Dinossauro com pelo menos 3 brigas ganha, eu vou ter que fazer uma rinha de dinossauri só pra liberar o tiranossauro rei Dinossauro com pelo menos 3 brigas ganha, eu vou ter que fazer uma rinha de dinossauro rei Dinossauro com pelo menos 3 brigas ganha, eu vou ter que fazer uma rinha de dinossauro rei Dinossauro com pelo menos 3 brigas ganha, eu vou ter que fazer uma rinha de dinossauro rei Dispustação repetidora Dinossauro morto Dinossauro Finalmente conseguiu caçar unha, caramba Estou até duvidando das capacidades de vocês já Dinossauro 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 Depois vai vir por ela Dinossauro 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 Vamos lá. Aqui é o suficiente para liberar o negócio, né? Boa, agora liberou a galeria de observação marítima. Do qual a gente vai pesquisar aqui. Ah, isso que eu tinha me tomado umas porradas aqui, né? Vamos lá. É bom que cabe algum serviço que eu acho que não precisa colocar... Por um tempo aí. Aqui pra mim a gente vai fazer um aviário. Não sei. Mas aqui uma coisa que eu tenho que fazer com certeza é uma rinha. Agora eu vou fazer um dinossauro que vai ganhar três lutas. Então... Então... Agora eu vou fazer um aviário. Hum, deve fazer uma outra trilha já, hein Uma outra trilha com certeza Teria que fazer ele aqui, mais ou menos Prestar Aqui não vai caber nenhuma outra trilha É, não cabe nem ferrando aqui Então, vai ser só daqui pra lá mesmo Não tem muito o que eu posso fazer Cerca quebrada Aonde? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Apesar mesmo agora do módulo de energia. Acho que tiraram a tecnologia. Vou até esse daqui. Tchau, tchau. 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 Acho que dá pra colocar o módulo aqui, né? Boa. Geração aumentada também. Também. Tchau, tchau. Será que se eu colocar... Será que se eu colocar... Ainda assim ele custa sinergia? Ainda assim ele custa sinergia? Ah tá, esse aqui tá mesmo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixar pra soltar os dois juntos Ia ficar melhor Aquele brilho com o Dimento Godon também Pra finalizar vou colocar um pequenininho Aquele brilho com o Dimento Godon Aquele brilho com o Dimento Godon Dá pra fazer agora esse aqui Beleza São três ditórias fáceis aí pra Obertossauro Se ele brigar com os três Tá, vou até salvar antes que isso aqui teria sentido dar merda Mas é necessário para eu liberar o Tiranossauro Rex Então vai ser a Tossauro primeiro Aqui vem um novo Challenger Depois vai você Vamos ficar de olho aí né A ideia é que eles fiquem puto mesmo pra brigar entre si Vamos lá Isso conta como uma vitória? Isso conta como uma vitória né Vou ter que deixar mais aberta aqui a bagaça Depois eu mexo de novo aqui na bagaça Vamos lá 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 Foda que nem contou como vitória né Ele ter chutado o rabo do ceratossalvo Todos os dinossauros são extremamente exigentes nesse jogo Eles querem só o hotel e 5 estrelas E vamos soltar o pequenininho para ver se ele briga com o albertossauro Eu acho muito merda esse negócio de bloquear o genoma através de algum objetivo Só para os bichos brigarem já é uma tarefa quase impossível Eles escapam antes de brigarem Opa Avistou Avistou a fera Pega ele na porrada porra Vai o albertossauro Não vai dar certo esses pequenininhos mano Vai ter que ser outro ceratossauro O Dimitriodon já estava aqui e também desapareceu O espécime deve ser retirado Acho que a galera vai querer ver as brigas né Deixa eu colocar aqui o negócio Transportando o espécime É mais dois ceratossauro Mais dois ceratossauro Vai ter certeza que a gente vai ter que brigar com alguém Um Thorzy O espécime foi transportado O amigo agora não era para dormir não é para você ir lá e brigar com esse cara Brincadeira viu Dinossauro morto O ceratossauro matou o Dimitriodon Bom a gente se encontra como vitória então Vamos soltar mais Dimitriodon Alguém vai ter que ganhar Eu não quero saber quem Eu só preciso de três vitórias Peguei Pega esse montão na porrada aqui Foda-se Sozinho não aguenta né filho Exportando o espécime no momento Vou soltar vários também Foda-se Alguém vai ganhar 3 vitórias, não é possível, mas 6 ovos aqui Acho que por hora eu posso até tirar esse trem aqui Fiz aqui pra cima, mas se não o trem não vai funcionar Depois eu faço esse trecho aqui Deixa só até aqui Agora eu tenho que sair, senão ele não vai funcionar Alguém deu uma cabeçada aqui Vamos lá gente, eu preciso de 3 vitórias Não me importa quem ganha, só preciso de 3 vitórias Vou deixar a presença aqui também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá mais algum morreu Daenonico foi solado pelo Do carinha, caralho Será que o seu salve simplesmente foi foda-se, cheguei aqui rapaziada O que vocês chegaram aqui mano? Eu estou fazendo isso também porque eu estou com uma bela reserva de dinheiro Porque se não, esquece Esquece Indo pegar o espécime Transporte em andamento Transporte realizado Tá fugindo uma galera aqui Ah, vou ter que fazer uma instalação de respostas aqui em cima Até os caras chegarem de lá de baixo até aqui Tá dando muito certo não Tchau 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 Viu Tchau Tchau Beleza Transporte do espécie concluído Quero botar um portão aqui Preciso chegar lá mais rápido Pelo amor de Deus Repara certo aqui Está difícil Parecia antes ser uma briga fácil de resolver Recebida a ordem de retirada de espécime Transportando o espécime no momento Consegui finalmente reparar a bagaça Transporte iniciado O espécime foi entregue Eles não brilham Estereço nos dinossauros em queda Vamos gastar, né? Fazer o que? Já tenho dois ceratossauros com uma aqui O Roberto está brigando com o Dmitry Godont Boa, matou também Tendo retirar o espécime O Bartossauro com uma kill também Para casa Vou soltar mais Dmitry Godont aqui Dmitry Godont é mais fácil deles derrotar, aparentemente Vou mandar os outros ceratossauros que não ganharam nada Vou mandar embora Esse ganhou alguma coisa Esse não ganha nada Então eu vou ser tchau E eu acho que o outro ceratossauros também já ganhou uma Ganhou uma Ganhou uma E já tem que fazer ele dormir porque ele precisa ser tratado Transportando o espécime Open Anotada a ordem de retirada de espécie A caminho para retirar o espécime. Transporte do espécime em andamento. O espécime está no ar. Outro dinossauro morto. Vamos pegar o espécime. O espécime já pescou carinho aqui. Espécime sendo transportado. Esse era o Tossauro. Você pode reparar a cerca aqui. Não precisa esperar o desgaste acontecer não. Pegando o espécime. A caminho para pegar o espécime. Transporte em andamento. Acho que o Alberto Tossauro fez a segunda kill dele. Transporte do espécime. Só de mais uma agora. O espécime foi retirado. O espécime foi retirado. Esse aqui também não ganha nada? Você já está só aqui? Então tchau. Tchau. Tempestade eu aqui brincando de UFC? Tchau. Quem conseguiu fazer a proeza de matar o Ceratossauro? Onde está o Ceratossauro? Onde está o Ceratossauro? A caminho para retirar o espécime O espécime deve ser retirado Esse aqui tem 2 kills aí O Bertossal está muito pacífico, mas ele está com o visitório também Para cerca ali O espécime Eu já tenho essa característica forte de dinossauro Não É o gene que tem a foto de um mosquito O que é isso? Tem um girossauro com pelo menos 2 brigas perdidas Pô, tem que perder Aqui eu só faço vencedores Tem um girossauro com 2 brigas perdidas e eles morrem A caminho para pegar o espécime O espécime está no ar Onde vai estar Onde vai ficar Onde vai ficar Eu tenho que perder O que é isso? O Bertossauro que tinha que fazer os caras correr esses ceratossauros Resolveria o meu problema Uma espécie que precisa se retirar O que é isso? Onde é que levar ele para cá para cuidar? O que é isso? 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 Eu pesquisei não? Eu pesquisei Vou pesquisar as outras doenças também para evitar casos duros Que doença é complicada Anotada a ordem de retirada de espécie Transporte iniciado É aqui que eu preciso que vocês briguem Essa briga tem que rolar gente Ah mas vocês desistem Como é que libera dinossauro desse jeito? Eu realmente não sei como fazer Esse cara só desiste de brigar mano Para sim Uma batana cerca Fala your host boa noite fala pela presença Mano, o que que tá acontecendo aqui, gente, essas crianças aqui, velho Retirando o espécime Embora apresente Todo dia é isso, bicho O espécime precisa ser retirado Essas brigas mesmo só dá certo quando é escriptado, velho É o único jeito Confirmando a entrega do espécime Ah, liberou a bagaça que é brisal? Porra Finalmente, né? A aparente deu... Liberar aqui, o uso de metrodontes Tem que ser três características fortes A chance de 25% é complicada Hum... Tem algum outro que... Tem a chance maior de sair forte? Esse, com certeza Tem algum espaço para colocar esse bicho agora, velho Eu só preciso soltar três bichos com o negócio fora, então esses três servem. Tem um carro meu que tá bugado, eu acho. Sem combustível, na verdade. Tá. Aí, mataram mais um lá. Será que o Tossauro morreu pro Alberto Tossauro? Beleza, agora soltar o Alberto Tossauro aí, o que eu queria deixar antes. Agora a gente vai soltar três desse aqui, porque eu preciso soltar pra fazer a missão. O espécime deve ser retirado. O espécime está no ar. Ei, Maggie, boa noite. Bomba, 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 bomba. Espécime sendo transportado. O espécime foi transportado. O espécime foi retirado. Eu acho que agora a gente conseguiu fazer o que eu precisava, certo? Carnívoro grande... Tem que precisar esse aqui, tá. O sonho do T-Rex é real, vamos lá. Especime transportado. Mas algum negócio tá sem combustível, velho? Iniciando transporte do espécime. A tecnologia de vez aqui do bichinho? Yes! Finalmente! É um trabalho desgraçado pra pegar essa merda, mas enfim Tá aqui que precisa pra liberar os outros carnívoros lá na frente Só por curiosidade, vai ter mais algum desafio absurdo que vou ter que preencher Avaliação do parque, beleza Aumentar o genoma do Velociraptor, Carnotauro, Tiranossauro Tiranossauro, avaliação do parque, genoma de Gigantossauro, tá Ok, o resto faz mais sentido, os objetivos Mas agora acabou a gracinha de vocês aí, gente Não preciso mais nenhum de vocês, tchau, tchau, tchau Então, todos vocês já cumpriram o propósito A caminho para pegar o espécime A indo pegar o espécime A caminho para retirar o espécime Tiranossauro Tiranossauro Cadê você? Alossauro, bacana, vou pegar também no futuro Tiranossauro Finalmente Transporte em andamento O espécime Espécime a caminho Quem terias coragem de passear Na jaula do Tiranossauro? O espécime foi retirado Vamos ver Vamos ver Deixa eu mudar esse portal de lugar para eu sei que vai bugar Sim, o Indominus Rex Vai liberar depois do Tiranossauro É que o objetivo dele faz mais sentido que do Tiranossauro Fazer uma volta absurda O deles tem que liberar o genoma do Velociraptor e de tudo que ele usa Ah, meu carnetório morreu de velhice Recebida a ordem de retirada Ref total Fazer mais um aqui Vamos ver um negócio aqui no genoma dele Foi vida longa aí Cara, emprego está muito bom, velho Perigoso, mas está muito bom Vamos ver Nossa, ainda tem esse tiguramento vivo aqui, velho Vou pegar mais lá que eu não sei se só isso aqui vai dar Espécime sendo transportado Vou dar uma limpada nesse ambiente aqui que eu não sei o que o girando saldo gosta Aí depois eu arrumo de acordo com o que ele precisa Mais um carnotauro morreu de velhice O espécime está no ar Vou deixar uns 3 aqui prontos porque vão morrer os outros 2 daqui a pouco Tendo retirar o espécime Tendo retirar o espécime Tendo retirar o espécime O espaço já está rolando aqui, não tem nada para ver ainda, calma gente Agora só precisa ver o espaço, aproveitar aí Realmente não vai ter nada por um tempo A lagoa também tem que pular ela logo para não ficar sem nada Uma aqui e outra aqui deve ficar bom Gerente doente É, pega um gerente temporário aí Ainda não deu aqui a bagaça Eu espero que a introdução dele ainda seja com o rugido top que tinha no primeiro jogo O rugido clássico Oh, fuck Oh, fuck Esses dois não iam escapar, meu amigo F*** Tá, perfeito E agora eu vou chamar o rei O grande rei Deixa eu modificar seu genoma Vamos colocar um em vida longa Eu não gostaria que isso fosse tão antissocial assim, velho Eu queria colocar bastante ranossauro aqui Seja um cientista melhor para tal tarefa Deve ter um melhor que você De genética, velho Nessa altura, com certeza É, não Achei um set bem Star Aí eu posso tirar esse cara aqui Genética Genética Não tem um culto bom em genética, velho Iniciando o transporte do espécime Não tem um culto bom em genética, velho Não tem um culto bom em genética, velho Não tem um culto bom em genética Ué, ainda assim não passou energia As minhas usinas estão totalmente construídas Vamos ver se está melhorando, esse daqui dá para pegar uma galera melhor É só liberar o T-Rex, velho Ué Eu não encontro a rota para o destino amiga, mas também onde você está né? Deixa eu dar uma olhada aqui agora... Tem ar genética com certeza... Hum... Acho que agora deve ser suficiente... Muito bom... Só que acho que vai faltar bem-estar... Vamos ver... Inclusive, enquanto a galera pesquisa aí, a galera da genética... Eu queria pegar a usina grande aqui... Vamos abrir para cá primeiro... Vamos abrir para cá primeiro... Vamos abrir para cá... É um Tiranossauro com um gene de agressividade? O que pode dar errado, não é mesmo? Vamos abrir para cá... Vou fazer o aviário para cá... Tem um espaço para cima aqui ainda... Essa parte aqui... Não é muito grande a área desse parque, infelizmente... Aqui não dá para pesquisar mais nada... Deixa eu deixar o cara descansar aqui... Eu sou um Goku... Você vai ficar puto comigo agora... Eu só vou liberar o T-Rex aqui... E eu acho que... Aí eu vou jogar mais umas duas de Dota... Eu acho... Sei lá... Para parar por hoje... Que eu ia parar muito tempo... Antes de liberar o T-Rex... Mas agora eu quero liberar o T-Rex... O LoL está desinstalado... Eu ia jogar ontem... Se eu tivesse instalado na máquina... Vou deixar baixando aqui depois... A gente joga amanhã... Ocorro botão... Ocorro botão... Já vai ter espaço pra fazer com a E Subscrição pra burrados... É quase rápida... E aí... ér... Ir... Agora parece que não está vindo aqui Agora foi 1 minuto e 30, vamos lá Ah é, meu lucro diminuiu, vamos ver Vamos ver se vai ter diminuído mesmo Só espera um pouquinho aí, jogo Quero ver se esse lucro não vai aumentar agora É chegada a hora amigos, a hora do rei do filme voltar Vem a Tiranossauro Rex Eita que arrepia tudo Não há dinossauro mais icônico do que o Tiranossauro Arrepia tudo, meu lucro Eles que não sabem a diferença entre herbívoro e carnívoro Sabem tudo sobre o Tiranossauro Rex E quando você vê essa gracinha de perto E sente seu olhar Entende por que o Tiranossauro Foi o governante do período Cretáceo Ele é tão fofinho Ele é tão fofinho É mais presa É, não quero colocar muita coisa Senão ele vai falar que não tem espaço aberto Ele pede muito mais espaço aberto que floresta Acho que floresta já vai dar Esse aqui Esse aqui tá peludinho Esse aqui não é calvo Agora o outro aqui é calvo Olha, eu realmente espero que esse espaço dê pra você Porque eu realmente pensei em deixar você aqui Deixa eu deixar acelerado enquanto ele explora o lugar aí Floresta, bateu? Não? Sim, talvez Falta um pouquinho de floresta Beleza Beleza, floresta tá ok Tá tomando um baile da cabra, hein, meu filho? Muito bom Muito bom Tá, mas vou salvar aqui agora, né Tchau 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 Tchau